Nos últimos anos tem havido um aumento significativo no número de relatos de avistamento de objetos voadores não identificados OVNIs. Desde a era da aviação até os dias de hoje, as pessoas têm relatado avistamentos estranhos e misteriosos no céu. E agora com a popularização da tecnologia de gravação, é mais fácil do que nunca documentar esses eventos, principalmente nos últimos dias, no Alasca, onde os Estados Unidos abateram um objeto que sobrevoava aquela região. Nesse vídeo você vai ficar sabendo de tudo sobre o que está acontecendo em relação a essa história. E muita gente falando que é realmente objeto adivindo dos extraterrestres. Se você é fã desses fenômenos ou simplesmente curioso sobre o assunto, não perca esse vídeo. Vamos mergulhar nas profundezas desse mistério e ver o que descobrimos. E fique até o final. Na região do Lago Hiram, perto da fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Os militares dos Estados Unidos derrubaram mais um objeto voador não identificado. Trata-se do quarto objeto desse tipo interceptado por caças americanos neste mês. A derrubada desse objeto ou enorme balão chinês na costa dos Estados Unidos, assim como a interceptação de outros dois objetos menores sobre o Alasca e o Canadá, tem causado preocupações quanto à segurança na América do Norte e agravando as já tensas relações com a China. No final de janeiro, um incidente ocorreu quando um enorme objeto ou balão chinês, descrito pelas autoridades de Washington como tendo propósitos de espionagem, voou por dias sobre os céus dos Estados Unidos. Em 4 de fevereiro, o objeto foi abatido por um jato F-22 na costa da Carolina do Sul. A China alega que o objeto ou balão estava realizando pesquisas meteorológicas, enquanto o Pentágono afirma que o objeto tinha uma gôndola com o tamanho de três ônibus e pesava mais de uma tonelada. Apesar de estar equipado com várias antenas e painéis solares suficientes para alimentar sensores de coleta de informações, e de acordo com as Forças Armadas, caças americanos derrubaram outro objeto no norte do Alasca, que estava dentro do espaço aéreo soberano e sobre as águas territoriais dos Estados Unidos. As autoridades informaram que o objeto não possuía sistema de propulsão ou controle, e sob ordens de Washington e do Canadá, um caça F-22 americano abateu um objeto aerotransportado de alta altitude sobre o território de Ocon, no centro do Canadá, a cerca de 160 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, devido ao risco de representar uma ameaça à aviação civil. O objeto descrito como cilíndrico e menor que o primeiro balão pelo Canadá não teve sua origem especulada pela ministra da Defesa canadense, Anita Anand. Chuck Schumer, o líder da maioria do Senado dos Estados Unidos, informado pelo governo Biden após o último incidente, disse que provavelmente os dois últimos objetos fossem balões, mas muito menores que o primeiro, voando a uma altitude de 12.200 metros. De acordo com funcionários americanos, os dois novos objetos foram descritos como do tamanho de um Fusca, portanto, há muita especulação e dúvidas sobre este assunto. O que já foi recuperado pelos militares? As apurações de recuperação dos objetos voadores continuam, com equipes militares trabalhando com aviões, barcos e mini-submarinos. No sul da Carolina do Sul, imagens militares já mostraram a recuperação de uma parte considerável do objeto, cujos restos foram entregues ao FBI para análise. Já no Alasca, equipes de recuperação estão lidando com as adversas condições climáticas do Ártico, incluindo vento frio, neve e luz diurna limitada, para procurar restos do segundo objeto nas águas rasas. No território de Ocon, no Canadá, equipes de recuperação apoiadas por uma aeronave de patrulha canadense estão buscando o terceiro objeto. O Pentágono destacou que o FBI está trabalhando em conjunto com a polícia canadense. Qual a intenção dos objetos voadores? Autoridades americanas afirmam que o primeiro balão consistia em equipamentos de vigilância capaz de interceptar telecomunicações, e sua missão era monitorar locais estratégicos no território dos Estados Unidos. O secretário de Defesa Lloyd Austin confirmou essa informação. Michael Millen, ex-chefe do Estado-Maior, sugeriu que a China ou alguns membros de sua liderança militar estavam tentando intencionalmente minar a visita planejada do secretário de Estado, Anthony Blinken, a Pequim. Alguns analistas acreditam que pode ser o início de um grande esforço de vigilância da China para examinar as capacidades militares estrangeiras em antecipação a possíveis tensões sobre Taiwan. Os Estados Unidos afirmam que os objetos faziam parte de uma frota, já que percorreu cinco continentes, inclusive se tem notícia desses objetos ou balões na América do Sul e no território brasileiro. Ou será que são realmente OVNIs? A verdade é que o Pentágono não descarta a possibilidade de ser um objeto extraterrestre. As aparições e abates sem precedentes de OVNIs levaram os oficiais de segurança da América do Norte ao limite. A origem e a natureza desses OVNIs estão em volta em mistério, pois poucos detalhes estão disponíveis em domínio público. E por que tanto mistério? Onde há fumaça, há fogo. Você não acha? Escreva em nossos comentários e dê sua opinião sobre o assunto do vídeo de hoje. Aproveite, dê o seu like e inscreva-se em nosso canal, apertando o sininho para receber novidades dos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau!